Para preparar essa farinha, vamos usar amendoim, farinha de milho e rapadura. Para começar, vamos torrar 500 gramas de amendoim. Quando o amendoim já poder descascar, aí pode desligar o fogo. Enquanto o amendoim esfria, para a gente descascar, raspa a rapadura ou corta em pedacinhos, para poder bater no liquidificador. Eu tenho aqui 600 gramas de rapadura. Para bater no liquidificador, pouco a pouco. Aí a medida, a gente pode usar 3 colheres de rapadura. Estou usando aqui uma colher grande. Se quiserem, é aquela farinha mais rolhadinha, né? Aí 3 de amendoim. E apenas uma de farinha. Aí bater pouco a pouco. Então, vou dar uma olaminha. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá, vamos lá. Aí pessoal, já está prontinho A nossa farinha de amendoim Já está prontinho Aí para você que quer fazer sua farinha de amendoim No liquidificador, está aí a receita Fica saborosa e pode ser usada pura Comer pura, comer com queijo, outro doce E fica ótimo Sem necessidade de usar o tradicional pilão Igual é usado na roça Então pessoal, é isso aí Fica mais essa receitinha para o nosso canal Hoje farinha de amendoim no liquidificador E até a próxima, se Deus quiser Até mais, fiquem com Deus Tchau Tchau Tchau